Este capítulo é uma longa exposição de duas palavras relevantes do capítulo anterior, bênção e maldição. Moisés coloca diante dos olhos do povo as consequências profundas e definitivas da escolha do bem e também do mal. Os primeiros 14 versículos falam das bênçãos que resultariam da obediência, enquanto que os últimos 54 versículos descrevem as maldições que recairiam sobre o povo caso as pessoas abandonassem as orientações do Senhor e abandonando o próprio Senhor. As bênçãos incluem exaltação entre as nações, prosperidade material, abundância de bens materiais, fertilidade, colheitas abundantes, vitória nas batalhas e sucesso nos negócios internacionais. Agora, as maldições incluem escassez, infertilidade, más colheitas, peste, doença, tuberculose, seca, derrota nas batalhas, loucura, medo, angústia, calamidade e impotência. Os versículos 33 a 37 predizem escravidão em uma terra estrangeira. Isso foi cumprido no cativeiro da Síria e da Babilônia. Amigo, amiga, ler e pensar sobre estas maldições nos mostra um aspecto do caráter de Deus que muitas vezes é mal compreendido. Sabe qual que é? A sua ira. Observe na leitura que as palavras não são suaves. Os detalhes não são omitidos para a imaginação das pessoas. Moisés pintou um quadro com realismo, surpreendente, severo, duro. Em tudo isto, sabe o que nós aprendemos? Aprendemos que a desobediência produz problemas. A desobediência produz resultados negativos, sempre. A desobediência, amigos, não pode ser pintada com charme. E o desobediente não pode ser lisonjeado. Nós devemos saber que Deus é glorioso. mas Ele também exige respeito. Ele exige temor, reverência da nossa parte. Pense nisso com carinho. Deus abraça você, recebe você, mas Ele espera que você vive em obediência. Porque isso fará bem não a Ele. Isso fará bem a você e a mim. Bençãos do Pai Celestial para você e sua família. Atenção do Pai Celestial para você e sua família. Tchau.